E aí E aí É o bobe não conseguiu sair é É feliz tarde É Se não fala cara eu já faço assim várias vezes Nossa, que sacanagem, o Marechal ficou na linha de chegada, ele e os amigos dele, aí quem chegava eles agarravam e jogavam para fora da pista. Tá naquela tela da banana, aí o amigo dele falando, nossa, também é a banana da minha cara agora. Tô mais perto da esquerda aqui, vou pro lado esquerdo, tudo bem. Ai, caramba, não pode bater no canto, se bate no canto, ferrou. Não, levanta a lixinha. Nossa, essa eu tô horrível, tô lá atrás. Nossa, consegui avançar agora, que é a pequena parte. Ah, então, cheguei na bola agora. Ah, eu tô atrás de você aí, ó. Aí, ó. É, eu tô vendo. Toma. É aqui, ó, direita. Eita, caí. Sempre caio da primeira. Ai, caramba. Nossa, já entrou cinco, nove. A gente acha que essa eu não passo não. Calma, eu tô jogando aqui, ó. Aqui eu não acerto. Ai, caraca, vai pra lá. Vamos ver. Talvez, não. Aí, eu passei. Tô chegando. Vinte e cinco. Vinte e seis, fui. Ainda tem um vendo. Falta dois. Ué. Trinta e um. Nossa, saiu um. Não, nossa. Caramba. Ah lá, vou pro azulzinho de novo. Sai fora. Deixa os caras se matarem. Ah, a gente nasceu aqui no cantinho, ó. Eu vou correr pra direita ali, ó. Opa, fica aqui no roxinho por enquanto. Eu venho pro azulzinho. Deixa o azulzinho passar. Volta pro roxinho. 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 Ah, pode acabar o jogo. caiu quantos agora, que eu nem vi tinha caído um só, tava com 30 ficou com 27 e agora caiu pra 18 será que é pessoas com conexão pode ser também, né mas caiu bastante o Marechal defendeu uma aqui que até ele gritou, tá fareeeel olha lá, nosso time tem não, tá com a mesma quantidade mas tá faltando um ah não, nosso é azul vai ser aqui na primeira bola sai pra lá eita porra que chupom foi esse, velho? aqui ó que boa tá fareeeel ô maluquinho ae, 1x0 pra nós eita cara, é duas bolas aqui pega a bola uh tá, salveu, salveu, salveu salveu, salveu vai, vai, vai ai, tirou quando eu fui chutar pro gol o cara tirou a bola aqui vai, chutar pro gol eita, chutou e bateu num lobinho do nosso time e chutei pro gol e chutei pro gol de bro 1, de bro 2 passou a tira tá preu, olha a bola subiu, velho tira isso aí vem pra cá você pega aqui isso, chuta eita não, o cara joga pro outro lado sai, sai, não tem ninguém tira, tira, tira tira, tira tira, tira tira boa, time um minutinho se a gente fizer mais um, acaba ae, dois ae caralho tá uma porra opa, voltou a bola aqui no meio tá fareeeel bora, time corre, bichinho corre eita, o cara marcou um caramba eita, vai marcar ui, atirou a bola caiu o maluquinho já chutou pro gol que cagado pior que é que eu nem vi não de versão eita, pronto ali, ó puta merda ah, não a bola já cai ali no meio maluquinho eita, gol nossa lá ae ganhamos ai carai não ganhamos não boa tinha um zagueiro ainda ae nossa boa só foi maluquinho de pomba aqui do meu lado até dançou ali é os alvos direcionais ae 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 amigo amigo dele lá ganhou boa essa tela ai vamos praticar irei boa eu tento pular pro lado mas o bichinho não vai ó eu tenho duas opções do meu lado ali pra pular Mas aí eu já caio direto, aí ferrou. Caramba, eu tô com um ferrado. Nossa, ó, caí que nem uma pedra, tô no penúltimo andar lá. Caramba, tô me vendo bem, Ivan. Ai, caramba. Ah, não, caramba, eu tava entrando tão bem lá em cima. Nossa, sacanagem, eu caí direto no buraco. Ah, que raiva. Caramba, tem chão pra caramba ainda aí, ó. Caramba, tá enterrando não? Ferrou, ferrou. Ó, os caras tão tudo aí, ó. É, continua ainda aí, ó. Tenta virar, pula nesse outro, pula de novo. Boa, pula de novo. Só tem vocês dois aí, velho. Caramba, véi. Aí, ganhou. Caramba. Vitori, putz, véi. Caramba. Caramba. Ai, sim. Porra, bicha, não acredito, tá vendo? Transmetido no Twitch da sorte. Caralho, véi. Aê, caralho. Porra, tá vendo? Chegamos juntos na final aí, ó. Aí deu pra um levar, mano. Boa. 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 Caralho. Deu, peguei a parte de baixo do pombo aqui, velho. Caralho, véi. Caralho, sim. Caralho, sim. É trechinha, mano. Dei sorte ali que eu caí duas... Eu aguentei bem em cima, na segunda ou terceira ali, de cima pra baixo. Aí eu caí meio direto. Putz, mano. Já era. Eu caí uma inteira, assim. É sorte, véi. É um pouco de sorte com... É, então. O meu ali, teve uma que eu caí. Eu caí bem no buraco, mano. Foi direto, mano. Passou uns dois andares direto. Eu falei, aí é fogo, mano. É, ó, mano. Mais uma coroazinha aqui. Dá pra pegar esse... Esse aqui da coruja, velho. Na loja. Vamos ver. O Marachal ganhou uma também, olha lá. Cara, tem que postar essa, véi. Tem que tirar um print ali até. Ganhando... Ganhando... Ganha troféu? Ganhando troféu. É, victory o nome do troféu. Aí sim. Até dá tempo de... Xugar. Hashtag que os caras estão usando aqui, né. Eu tentei o saco dos caras, mano. Agora marca pra gente jogar junto aí. É, Diogo. O que tá jogando mais é mais quatro, né. O Eric sumiu um pouco. O Diogo... O Diogo hoje é da linha. O Thiago apareceu só aqueles dias. É. Não, o Diogo já deixou a filha jogando. Então o Diogo tá... Tá aparecendo mais. Olha o Thiago. Eu vou lembrar os caras do bilhar lá, mano. É até dia 8, não era? É, até dia 8. Tem mais... Quatro dias aí, né. Quatro, três dias, né. Hoje é dia 4 ou dia 5? Hoje é 4. Lá pra cima, lá pra cima. Não, ó. É, hoje é 4 aí. E do primeiro? Ah, quase. Não foi. 2, 3. Amém.